A equipe do Agenda conversou com Felipe Cato, que vem se destacando por interpretar a dona de uma das mais belas vozes brasileiras, Gal Costa. Cato reinventa canções clássicas e pérolas recentes do repertório da artista baiana. E olha só, de acordo com a APCA, a Associação Paulista de Críticos de Arte, o trabalho está entre os 50 melhores discos de 2023. E além disso, Felipe também liderou as vendas no iTunes Brasil nas primeiras 24 horas depois do lançamento. Vamos conferir esse bate-papo? Meu beijo Muito forte O espetáculo foi um grande desafio e, ao mesmo tempo, um momento de muita... muito axé, assim. Eu estava vindo de um momento, assim, desde 2017, quando eu lancei o meu último disco de estúdio, que era o Cato. Eu comecei o meu processo de transição de gênero por ali, de um jeito muito intuitivo. Acho que esse trabalho foi um processo de muita desconstrução, assim. E eu acho que essa experiência me deixou muito mais destemida enquanto artista. Quando chegou 2023, logo depois que a Gal tinha morrido, a gente recebeu esse convite do Sesc para fazer um show em homenagem à Gal Costa. E eu fiquei muito lisonjeada, mas, ao mesmo tempo, senti a pressão de fazer um trabalho em homenagem à Gal, que é uma das maiores artistas da história do Brasil. Então, esse trabalho, ele me pegou num momento que eu estava completamente também recomeçando a minha carreira depois desse turbilhão, me reencontrando comigo mesma depois de uma transição de gênero, sentindo... Na minha vida pessoal, assim, era muito um momento de um desbunde muito grande, de, tipo, de eu estar experimentando o meu corpo de outras formas, de eu estar, tipo, na pista de dança de novo, de estar completamente selvagem e maluca outra vez. E esse show, ele veio nessa onda rock'n'roll maluca de cantar o repertório de Gal Costa, trazendo isso para o meu universo. E eu acho que foi isso que foi a grande beleza e a magia desse trabalho, assim, porque realmente foi muito sincero. Ele... De novo, eu pude colocar a minha equipe a trabalhar, de novo eu vi que eu estava começando a viajar com esse trabalho, que as pessoas estavam recebendo ele com muito entusiasmo. E aí, ficou inevitável registrar algumas músicas desse show em disco, né? E eu acho que, assim, tem uma parada que eu gosto muito desse projeto, é que, claro que tem a obra da Gal, tem a minha perspectiva pessoal sobre aquele repertório, mas, depois de tudo que a gente passou, eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido antes da pandemia, que era de uma comunhão muito concreta com as pessoas, assim. Pensar na realidade das pessoas, principalmente na comunidade LGBTQI e APN+, do Brasil, o como eu sou parte disso e como esse lugar me alimenta e como eu me sinto querida pelas pessoas onde eu vou, em qualquer boate que eu vou. Me sinto muito dentro dessa cultura. E, de certa forma, esse repertório, para mim, representa isso, porque quando eu estou cantando esse repertório ali, eu estou cantando com as pessoas. É uma música que é nossa. E, ao mesmo tempo, também, essa música é um patrimônio nacional, porque a gente está falando de cultura brasileira, a gente está falando dos maiores compositores da música brasileira. Então, isso é uma coisa que é bonita, porque é do Brasil, que é das pessoas. Um recado que a minha obra deixa é que é para a gente sempre seguir em frente. Eu acho que eu tenho 15 anos de estrada no Brasil, já fiz mil coisas. Eu sou uma aprendiz, eu não sou nada além disso. Acho que o espaço da arte, para mim, é um espaço de evolução, de aprendizagem, de superação, da gente sempre esticar os nossos limites, a gente ir fazer coisas novas que a gente nunca fez, se arriscar em lugares inesperados, quebrar a cara, voltar, fazer, refazer, porque não tem receita. A arte é que nem a vida, a gente tem que estar sempre aberto às coisas novas, porque se a gente não estiver aberto, a gente não se surpreende com a beleza da vida. A gente tem que estar assim, sabe? Tipo, em estado de apaixonamento e de risco. Eu acho que o público tem a sua própria verdade, assim. Eu não tenho nunca como saber o que vai acontecer entre eu e o público. Eu só tenho a palavra que eu quero dizer naquele momento, e com sorte isso vai encontrar as pessoas e tocar elas da maneira mais verdadeira possível, sabe? Eu acho que o que eu espero é que o público se emocione, tanto quanto eu me emociono, sabe, com tudo isso. Eu acho que o negócio é ser espontâneo, sabe? Eu acho que as músicas falam por si só. Eu acredito que é isso. A arte fala por si só. Quando a gente tem que explicar muito é porque não está dando muito certo. Eu acho que, acima de tudo, vai ser muito divertido fazer isso. E eu acho que a diversão sempre faz um tempo que a diversão guia o que eu gosto de fazer em cena, porque, afinal, eu tenho que me divertir para que as pessoas possam sentir o que eu estou sentindo. Eu tenho que sentir o que está acontecendo ali. Eu tenho que sentir o que está acontecendo ali.